Sobrinhos e sobrinhas, a titia tá na área com mais uma receita super especial pra vocês. Vamos nessa? Eu utilizei dois ovos, um terço de xícara de açúcar, duas colheres de sopa de óleo, dei aquela misturadinha básica e já conta aqui pra mim nos comentários de qual cidade você tá me assistindo. Acrescentei meia xícara de farinha de trigo e uma colher de sopa de essência de baunilha. Pode fazer que essa receita vai deixar todo mundo louco, ela é simplesmente maravilhosa. Olha, essa é a textura da nossa massa. Coloque uma colher e meia de fermento em pó e misture novamente. Precisamos de dois recipientes porque iremos separar a massa em duas partes iguais. Separe e deixe descansando por 15 minutinhos. Elas vão dar uma duplicada de tamanho. unte a frigideira com manteiga e acrescente a primeira parte da massa. Preste bem atenção, o fogo precisa estar no mínimo, mínimo, senão vai queimar. Deixe a frigideira tampada e assa por 9 minutos. Você vai virar e vai deixar mais 2 minutinhos até ela ficar bem douradinha. Repita o processo com a outra parte e reserve. Eu coloquei 200 gramas de creme de leite no liquidificador, 395 gramas de leite condensado, 250 gramas de morango e bati tudo por 2 minutinhos. Coloquei 10 gramas de gelatina hidratada e bati novamente. Pegue uma forma de sua preferência, pode ser essa de pão de forma ou até mesmo redonda, e você vai cobrir com papel manteiga. Vamos colocar a primeira camada de massa. E a beijota especial de hoje vai para a Marcilene do Nascimento, lá de Kixeramobim. Muito obrigada por me acompanhar. Um grande beijo, minha linda! E em seguida, despeje metade da gelatina de morango. Gente, vocês não têm noção de como essa receita é saborosa. Agora a gente coloca a segunda massa. E finaliza com a gelatina. Pode fazer que todo mundo vai gostar. Deixa na geladeira até endurecer. E o resultado é esse. Você vai desenformar, não tem dificuldade, tá? Não gruda, é muito fácil de desenformar. Eu fiz uma geleia de morango para deixar a nossa sobremesa ainda mais bonita. E finalizei. Ficou simplesmente assim, ó. Ficou simplesmente assim, ó. Maravilhosa. Coloquei morangos para decorar. E esse é o resultado da nossa belezura de hoje. Pode fazer bolo de baunilha com gelatina de morango aí na sua casa. Todo mundo vai adorar. Olha isso, que coisa mais maravilhosa desse mundão. Meu Deus do céu! E eu já quero te agradecer por você ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não sai daqui sem deixar a sua curtida, o seu comentário e compartilhar muito com a galera. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Fui! 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 O que é isso?